O espetáculo do Salto do Yucumã, a maior extensão horizontal de queda d'água do mundo, no Parque Estadual do Turvo, município de Derrubadas, finalmente poderá ser visto. Com 1.800 metros de comprimento, o salto ficava submerso a maior parte do tempo. É, antes o pessoal ia no salto de Yucumã para ver a nossa maravilhosa queda, que é a maior do planeta, e não conseguia porque ele estava embaixo d'água, ou por situação de chuvas ou pela usina. Muito se lutou para provar que a usina estava prejudicando a visibilidade do salto, e isso se conseguiu. A ANA, Agência Nacional de Águas, reconheceu então essa influência, e com esta resolução estabeleceu limites de atuação da usina, para que a gente possa ver o salto. Nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu portaria da Agência Nacional de Águas. Estabelece regras para a operação da usina hidrelétrica Foz do Chapecó. Vai garantir a visibilidade do salto em períodos de águas baixas. Dois fatos importantes. Primeiro, a integração entre o governo de Misiones e o estado do Rio Grande do Sul. Segundo, a Agência Nacional das Águas nos deu todas as condições possíveis de melhorar na questão climática, na questão, inclusive, de propiciar visibilidade, e, acima de tudo, as condições propícias para que haja o desenvolvimento e o turismo. O Iucumã passa a ser agora um ponto de visibilidade para todos os turistas, e eu tenho certeza que isso vai ajudar o progresso e o desenvolvimento de todos os 32 municípios do Rio Grande do Sul, mas também os da província de Misiones. Foram assinados dois acordos bilaterais, Rio Grande do Sul-Misiones. Um visa aumentar esforços para o desenvolvimento ambiental sustentável nas duas regiões. O outro é para a instalação de estações automáticas de controle das cheias e visibilidade. Porque estamos dando um passo, e com isto finalizo, um passo real, concreto, daquele sonho da carta de Porto Alegre, a uma realidade concreta, como a que estamos vivendo no mesmo exacto lugar, na mesma exacta sala. Tchau, tchau.